Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem jó Família, uou, 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 bonita, bonita Demorou, uou, 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 uou Cê não consegue, Nel, agora não vai cumprimentar Porque eu tô na grande área jogando igual é o Nel K, a Nel K E cê não consegue, é o revés, que na batalha meu tudo, eu sou o senhor dos anéis O bagulho tá doido, mano, é confiança, seu anel, K Mas com o anel do rap eu quebrei sua aliança O bagulho é sério, pejoramento, e tá ligado, mano, tu é namoro, eu sou casamento É casamento, agora minha rima, não que vai pra bala Se é casamento, hoje casa com as minhas balas Que fala de casamento, esse é meu papel Se é casamento, bala, vai pro Raul, não vai pro Raul Eu sinto lento o verso do Lorde, tô tranquilão Fala que tem bala é fácil, difícil é ter munição Aí, bagulho é sério, eu sou sagaz É playboy que fala muito e no fim, nada demais Mas eu não tenho bala, agora eu falo, sei que dá zoom Porque meu rap é bala, munição e ser só dum-dum E não consegue ver, agora é diferente A minha bala é intangível, rima agora sempre tá no peito Isso é verso de favela, tá ligado, eu tenho dom Nós brinca, nós não é brinquedo, nós é bom, mas não é bombom Bagulho é de verdade, e é sem caô Tu aprende e senta, porque de rima é professor É brinquedo, é brinquedo, então agora vê disfarça É brinquedo, é brinquedo, então mece as palavras, parça Se não consegue ver, na improvisação Cê fala que é favela, mas só apaga de malandrão Bagulho é doido, tu tá com conjuntivite Essa rima até seria boa se mandasse em 2015 Porque tá ultrapassado pra caralho Seu verso é decorado, então por favor, respeita teu próprio trabalho Vamos lá Barulho para as rimas do moto Nel 1 a 0, Nel e Apache agora, ML vs Apache, certo? Quem terminou? Uou, uou, uou Memorou? Eu não sei qual é da tua Mas aqui a realidade continua Tu é o ML, vai voltar pro ML Porque Apache vai fazendo aqui a mente freca Você é fraco, eu não sou louco ML pro IML Só que seu conteúdo tá morto Isso que cê não entende na sessão Instituto médico é legal Vem aqui soar assim, mas aqui não As rimas é legal, não é bacana Mas com o flow, nós nunca engana Aí mano, tu diz que eu tô morto Eu tô vivão, vim casar teu apavoro Não, sendo meu casal o apavoro Eu vou explicando Porque cê tá ligado, eu rima, cê é a desdobra Porque sou brasileiro, eu sou índio Isso que cê não entende não é apavoro O português te veio apavorar na bóvora Mano, aqui é nosso, esse é um massacre Índio mesmo, mano, sou eu que vim lá do Acre Aí sério, porque você é um fingido Na aldeia de índio, tu é expulso da minha tribo Eu sou expulso da sua tribo, mas aqui cê tá postura E eu sou maranhense com flowzinho de rapadura Otário Sem zoeira, esse é meu eixo, é rapadura E na sua cara minha punch é quebra-queixo Aí mano, você sai daqui De maior, arrebento menor, tu nunca comeu o tambaqui Aí velho, porque a rima aqui de boa Eu vou fazendo mano, você sempre tá ator Não comi covaqui, cê tá ligado Esse é o pacto, nos lenços maranhenses Tirei água até de cá, que tu otário Essa que cê não pega É a balinha Toma sua bala, juquinha Terceiro 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 Jesus amado, esse terceiro lado vai ser pesado ML vs Mel, quem começa? Eu fui eliminado já, não fui Você começa, pode ficar ML começa Eu quero ver, eu quero ver Vai, Mel Monta a parte Vem gerar, vem gerar Você falou que a rima tá ultrapassada Explica o patu Porque cê não respeita essência ou discur Isso que cê não pega, cê é a conquista A rima é antiga Mas tudo que é relíquia é conquista Tudo que é relíquia é conquista Ô seu Zé Uma pena que perante a mim você não é Cê sabe que eu sou fristaleiro Brasileiro Tu não tem vergonha de decorar a rima do parceiro Ah, cala sua boca, tá na batalha Mano, agora eu vou provando esse é o intestino Claramente sabe que mano, eu não sou relíquia Porque na batalha eu sou o Tônus Mano, é joia do infinito Cê é o Cronus, mano Deixa eu te explicar Cê é o Cronus, Deus do tempo Tá na hora de vazar Bagulha de verdade Na batalha Só que você não sabe o que é escalar montanha em Gaia Eu não sou Cronus, mano Você apanha até amanhã Na batalha eu sou mutano E eu sou jovem retitãs Isso que cê não pega, cê se abusa Você é Cronus, eu sou um Perseu Me chame até medusa Bagulha de verdade Cacabaço Tu é um jovem titã Então hoje eu fui um gigante de aço O bagulho é sério Boa pessoa Tá mutando Transforma essa merda Em uma rima boa Posso transformar em merda Eu sou infeliz Porque hoje eu sou merda Viradub E fortaleço minha raiz O céu Tá ligado Eu vou além É gigante de aço Mas você não é Iron Man Bagulha de verdade É meu trabalho Fortalece tua raiz Cuidado pra na tua cabeça Nascer galho Mentira Rima na moral Você manda rima clichê E quer ganhar no instrumental? Vamos lá Barulho para as rimas do ML NEL NEL e a paixa em próxima fase